O acesso é muito difícil aqui de entrar, mas vamos chegar até lá, Nazaré, olha aqui como é o caminho aqui ó, mata fechada, tá com muito tempo né Selly, que as pessoas andaram aqui né, pois tá assim o caminho, vamos entrar aqui para o posto do Dinheiro, Selly vai ali abrindo o caminho, Selly, apoia o Selly, eu não ia encontrar aqui não viu, tá certo, o acesso é muito difícil, seca de arama aqui tá, vamos lá, pronto, encontramos o caminho aqui, vamos dar acesso aqui ao posto do Dinheiro, meu amigo Selly vai ali na frente ali, fazendo o caminho, e já chegou né Selly, já chegou no posto aqui ó, rapaz eu passei e fui lá em cima, olha aí, olha aqui ó, aqui é o posto do Dinheiro, mostrando aqui para vocês aqui, desce aqui devagarinho aqui, porque tem umas pedras soltas aqui, mostrando aqui ó, a descida, uma tela embaixo, vamos ver se aquilo acessa, aqui é o posto do Dinheiro, por que é chamado posto do Dinheiro Selly? Por que é chamado posto do Dinheiro? Sabe dizer? ó, tá seco, ó, tá seco, essa parte aqui tá seco, ó, olha aqui, o tempo do inverno enche aqui, não enche Selly, o tempo do inverno fica todo cheio aqui, se ele lavar ali quebrando mato ali embaixo, eu vou descer até lá, desceu por a onda aqui, sei lá, oi? aqui? descer aqui nessa, nessa grota aqui, tem umas grotas aqui filhos, Selly, tem um maribonda ali ó, o bicho ali tá, e pra descer aqui é meio ruim, essa pessoa descer de frente aqui, é um pulo lá embaixo, tem um maribonda ali, tem umas horas, né Selly? caralho? olha o tanto aí ó, o bicho ali 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 ó, quebicho ali ó, o bicho 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 ali ó, tem um banheiro, tem um banheiro, o bicho ali ó, e agora né, o bicho láㅋㅋ O peixe tem piaba O Célio vai aproveitar e tomar logo um banho Mostrando aqui Tem muita abelha Tanto de maribondo voando aqui Respiado Muito maribondo Olha o tamanho daquela Eu tô com medo desse maribondo Não, ela é do lado Chega Já deapulou nada Pois é, gente Aqui é o posto do dinheiro Mostro aqui pra você Muito bonito aqui, né, Célio? Se fosse preservado, né O pessoal preservasse Mas aqui o pessoal abandonaria Tem até os nomes escritos nas pedras aí Aqui, ó Os maribondos estão se espantando Estão voando aqui, ó Muito maribondo Ei, não é perto não? É porque atrapalhou No dia que eu andei aí Os caras não tinham passado a mato não Mas toda hora é sair Já tem um posto lá embaixo, né? É É perto E ali em cima ali, ó A pessoa vinha ali Não souber que aqui é um posto De noite você cai aqui, ó Não souber que aqui é um posto lá Não souber que aqui é um posto lá Não souber que aqui é um posto lá Uma roca de pedra aqui Tinha, viu? Tinha, viu? Tinha, viu? Muito alta aqui Muito alta aqui Essa roca de pedra Aonde era, né? Tem mais não, né? Ó, tem maribondos Aqui, sério, é assim? Se fosse... Não for não, ó Se fosse, a bicha é... É, a história de você é que você bate Bate mesmo Confio muito, não Maribondos eu não confio muito, não, sério Cheguei a pegar a pedra pra ir Tem um urubu lá em cima, ó É? Pastora ali Ah, meu filho, meu filho Meio do porra Tinha no cara de casa Do cara de frango Cantava ali Um urubu maio Maior do Nuvem Minha de Nazaré E They Micheal Um urubu, fugidinho Onde do Nuvem Eu年 cheguei De manhã E nascendo aí Com essa tal pedra Tem uma pedra Muita Aí Eu fui Correi Ter no pau de baixo Porém E morrer Aí Minha Poupa A convertida Eu Poupa Aqui pra mim eu vi um vídeo, os caras pulando aqui de cima Não sei se foi dali Essa água aqui é minada, é sério É, é minada Minha cháil é sério Também as águas tudo indo aí de cima eu reparto aqui Pois é Vamos embora né A água vem pra cá, sério Essa parte aí é onde desce água, né? Assim ó Não, aí é que a onda da água, entende? A área é que tem água aqui Aqui quando ele tá aqui, tu vê O carro fica ali assim, a água É forte, é forte, porque aqui é estreito É melhor, viu? Pois é, vamos tentar subir ali de novo, nós vamos embora E a fumaça, né? Qual pedra, sério? Aqui ó, deixa o escuro aí ó A ponta dela aí Sinto o mesmo E aí ó, tu tá vendo? A parte do sol aqui ó, a parte que é pegando a sombra ó Que é pegando a sombra aí, né? O horário meu que tem é, 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 você tem até duas horas A sombra aí já tá Eu O sol, o meu dia O dia é assim, três horas Aí tá tudo assim ó, desculpa se não veio Certo Não sei Só é Tá, o meu dia É, eu vou te ver Ó Tá, eu vou te ver Um, um, um Um, um 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 Vai Um 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 Pois é, eu vou cansar o meio de ir embora Aí, eu posto o dinheiro, você já achou o dinheiro aqui já? Mostra aqui o dinheiro, você já achou? O pessoal se anima e vem pra cá? Se andar cedo, tem dinheiro, né, senhor? Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou cedo, só fora Linha aqui, atrás de dinheiro, tem Esse moeda aqui, você jogou, foi Vou tentar subir aqui Pois é, vamos encerrando por aqui, vamos embora, né Aqui é o posto do dinheiro, tá? Já conhecemos o posto do dinheiro, vamos Traçar uma saída aqui Descer aqui É até areia grossa, é sério Muita areia grossa aqui, ó Tchau 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 Se inscreva aí no canal Tchau 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 Música Bora Música